Música Chunjai virou a capital do street dance. O festival hip hop de street reuniu mais de 2 mil dançarinos do Brasil e do mundo para as apresentações da cidade. Para participar das competições o público trocou 1 kg de alimento não perecível pelo ingresso e a arrecadação destinada ao Fundo Social de Solidariedade. Surgido aqui o evento está em sua segunda edição e já é considerado um dos maiores no país. Então a gente conseguiu trazer os grandes nomes que estão com a gente esse ano. Que são 7 nomes internacionais e mais 18 nomes nacionais. Cada um é especialista na sua área, são os grandes nomes dentro da sua modalidade. Tem pessoas que vieram de longe para participar do festival. Os bailarinos de Belo Horizonte viajaram vários quilômetros, com a expectativa de encontrar aqui o aperfeiçoamento que procuravam. Uma expectativa enorme, o primeiro dia já fiquei super feliz, já amei demais. É sempre importante participar desses festivais, participar desses workshops, para você ter essa vivência, essa comunicação com a galera lá de fora. E isso faz com que nós bailarinos aqui do Brasil tenhamos mais conexões e criamos e desenvolvemos projetos novos. Eu vou competir com o hip hop mesmo. Minha expectativa é ganhar experiência com isso tudo. Porque é sempre bom estar em um evento grande desse, só com o pessoal do hip hop, totalmente diferente das coisas lá em BH. Então a minha expectativa mesmo é ganhar experiência aqui. Nas competições de hip hop, encontramos um jundiaense a todo vapor, para representar a nossa cidade. Tem uma galera num nível bem alto, assim. Então a expectativa é de umas batalhas bem boas, assim. Então, vamos pra cabeça, vamos ver o que rola. Para essa juventude ligada no hip hop, este festival é o mais esperado do ano. Que meu grupo inteiro veio, então, pelo fato da competição, né, e também pelas aulas, muito, de aprender mais, muito professor bom, muito conteúdo. Então a gente veio pra competir, lógico, mas mais pra aprender e viver mesmo, né. Se ganhar bem, se não, bem também. Aí é a segunda vez que eu venho, eu vim ano passado, e é muito legal, tipo, vários professores, vários workshops. Além disso, o evento contou com a participação de 12 profissionais em nível nacional e internacional, que ministraram as aulas durante o evento, como a australiana Nádia, especialista em danças de rua africanas. Ela disse que é a primeira vez ela vindo no Brasil, e que ela está muito animada, e que ela ficou impressionada com a energia, e ela ficou impressionada com o tamanho do evento, porque ela não sabia quanta gente que conhecia o trabalho dela e queria aprender com ela. No time dos brasileiros, o B-Boy Negão, que hoje trabalha como educador com a arte da dança, revelou que o hip-hop abriu grandes portas na sua carreira profissional. A cultura hip-hop, ela trouxe muitas coisas na minha vida que eu não aprendi específico dentro de uma escola, né. Então, por meio dela, eu também vivi muitos sonhos, né, que foi quando eu tive a oportunidade de ir pra Alemanha, representar o Brasil, na França, entre outros lugares. Isso aconteceu porque a cultura hip-hop proporcionou isso. Deus usou a cultura hip-hop na minha vida, né. Deus usou a cultura hip-hop na minha vida, né. Deus usou a cultura hip-hop na minha vida, né. A CIDADE NO BRASIL